Conta que não vai não Agora que esse sol tá ficando Conta que não vai não Conta que não vai não Give me all your money, give me all your shit I ain't buying gas, man, use a fucking line Pretty creepy, don't know why, this is sick of why you die Ain't no time to stay alive, murder what you feel alive